Fala, galera! Fim de mês de junho de 2019 e vamos embora pro trade. Tô terminando de configurar aqui o robô, são quase 11 da manhã, tá? Vamos embora aqui, ver como é que vai ser o dia de hoje. Uhul! Yeah! Bem, galerinha, estamos com quem aqui? Zux and Rod! Yeah! Uau! Uhul! Olha ele ali, acordando, maluco. Tá acordando, Zux? Nossa senhora. Tô acordando. Olha, calma essa testa dele. Vou te mostrar a testa aqui, quer ver a testa? Yeah! Uhul! Uhul! Tô configurando aqui o robô pra operar o fim de mês. Bem, galera, vamos configurar aqui o robô, daqui a pouco a gente volta. Yeah! Fala, galera, estamos aqui operando, o robôzinho já deu ordem! Yeah, yeah! Uau! E o Zux está como? O Zux já tá perdendo dinheiro, Zux. Não, não sei. Não sabe, o Zux nunca sabe de nada. Ele fica naquela tabela de Excel fake lá dele. Então, galera, seguinte... Sabe o que eu já depois fica falando? Segue o líder. Vamos ver o Excel até eu. Seguinte, mano! Tô perdendo 100 reais já. Olha só, meu Deus do céu! Tô perdendo 100 reais aqui, e são 11 e... 11 e 10. Vamos ver como é que está o mercado, como é que está o mercado, garotinho. Garotinho! O dólar futuro está caindo, 0,58. E o Bovespa está caindo, 0,7. E o Bovespa está sangrando, sangrando! Yeah! Daqui a pouco a gente volta, galera. Estou morrendo de medo aqui. Bem, galerinha, só aqui, ó. Meio dia e cinco. Meio dia e seis. Estou perdendo 1.300 reais. E vamos bora botar as ordens. Vamos aqui, ó, ó, ó. Vamos bora botar aqui as ordens do robô. Lá vai, vou liberar ele, hein. Lá vai, um, dois, três e... Oi! Eita! Está comprando uma atrás da outra, hein. Como é que você está aí, Azul? Perdendo 1.200 reais. Está bem. Estamos juntos? É isso aí, galera. Estamos perdendo 1.200 reais. Ih, que bosta. Enfim, são meio dia aqui e estamos perdendo uma grana. É isso aí, galera. Que bizarro. Que bizarro. Mundo bizarro. Vamos lá, que ainda tem muito tempo aí para passar. E eu tenho que configurar aqui a live de final de mês. Já acessa aí essa live. Falou, galera. Ih, está dando ordem aqui o bicho. Está dando ordem. Que bizarro. Dólar, 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 dólar. 0.75 e Bovespa está caindo 0.80. Que isso, hein. 0.70. É isso aí, galera. E o robô já vai botar ordem. Vamos embora aqui. Meter as ordens no robô. Fala, galera. Azul aqui, ó. Ó, Azul que você mora. São meio dia e 37. O robôzinho está perdendo 4.000 reais. Olha que tristeza. Olha que tristeza. E aí, Azul, como é que você está? Perdendo 4.500. Perdendo 4.500? É. Segue o líder, rapaz. Segue o líder. Eu estou sempre ganhando, não importa a ponta que seja. É, está ganhando na perda. Isso aí, ó. Que delícia. Que delícia. E olha só como é que está o relatório de performance. Sensacional, ó. Perdendo aqui 3.600. Perdendo em 8 operações. Estou perdendo em todas. Bem, e aí? Como é que está aqui o IBOV? Ó, menos 0.76. E o dólar, menos 0.84. Bem, são raras as vezes que IBOV e dólar caem juntos. Bem, não sei o que está acontecendo. O que você acha que está acontecendo, Azul? Deu alguma notícia aí? O que está rolando? Deu. Tem um negócio de Fed, não sei o que. Ah, você está zoando aí? Estou operando? Meu, na boa. Tem alguma parada do Fed que está fedendo, fedendo. O negócio está literalmente fedendo. Estou começando a ficar com medo. Só me resta rezar agora. Já estou triste. Estou nervoso. Não sei o que eu faço. É isso aí. Daqui a pouco a gente volta. Estou ficando nervoso já. Fala, galera. Desespero. São 1h30 da tarde e estou perdendo 5 mil reais. Está perdendo quanto aí, Azul? Cara, não sei. Estou terminando a imposta de renda. Aí o cara está terminando a imposta de renda dele há 10 dias já. Aí, ó. Ó os 15 reais aqui da calculadora, né? Enfim, Azul não sabe quanto está perdendo. Eu estou perdendo aqui, ó. 5.200. São 1h30 da tarde, tá? Perdendo 5.200. Como é que está aí, Bovespa? Bovespa não mexeu muito, tá? Sensacional. Estou com duas operações vencedoras de 8. 6 perdedoras. Aqui, Bovespa caindo 0,73. Dólar também está caindo 0,66. Aqui, outro 0,84. Tudo leva a crer que hoje será um dia triste. Bem triste. Quem quiser saber de Long & Short, acessa aqui esse card. Vou almoçar porque tem mais uma horinha aqui pra gente se resolver. Tem uma operação aqui que eu estou perdendo 0,89, tá? Estou perdendo meio pouco. Eu estou perdendo 0,9. Perdendo 3 mil reais. Nossa senhora. E quantos estamos operando? Quantos estamos operando? 100, 800, 900, 1000. Estou operando um milhão. Sensacional. Operando um milhão e perdendo 0,5% já. Porque estou perdendo 5 mil. Estou passando mal. Estou passando mal. Estou passando mal. Estou passando mal. Acho que a melhor coisa que eu faço é realmente tomar e fazer meu almoço. É isso aí, galera. O dia está tenso. Fala, galerinha. Estou indo comer. São 1,52. E 1,52. 2, perdendo 5 milhetas. 5 milhetas. 5 milhetinhas. Aqui. Vamos ver se esse negócio vai melhorar. Está triste. Está triste. Operando 1 milhão aqui. Estamos operando 1 milhão. E estamos vendo a vaca ir para o brejo. Tristeza. Tristeza. Infelizmente, vai ser um final de mês no prejuízo. Não sei. Ainda não acabou, né? Ainda temos 3 horas de pregão aí. Bem, vou comer. Temos aqui... Tem 2 ativos positivos aqui, graças a Deus. E o resto tudo negativo. Vamos ver como vai ser o final desse pregão. Bem, galera. Estou aqui fazendo o que? Meu estrogonofe. Yeah, baby. Uh, uh, uh. Yeah. Vamos, bora comer o estrogonofe. Com o que? Abóbora? Com mate. Mate. É isso aí. E o bicho está pitando lá. Vamos ver o que aconteceu. Aqui é ao vivo. Ao vivo. O que será que aconteceu aí, hein? O que será que aconteceu? Ao vivo aqui, ó. Tentando resolver o... Eita, que eu estou perdendo 2 mil só. Estou até feliz agora. São 2 da tarde. Perdendo 2 mil reais. Isso, galerinha. E aí, como é que está a bagaça? Estamos aqui em BOV caindo 0,79. E dólar está como? Como está dólar? Menos 0,66, 0,89. É isso aí. A coisa começou a melhorar. E aí, 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 e aí? E aí, agora eu comecei a ver uma luz no fim do túnel. Vamos ver como é que está aqui a operação, ó. Estamos aqui, ó. Ó, ó, ó. E vamos ver aqui como é que está a performance do garoto. Cadê a paradinha de performance aqui, ó. Perdendo 2.700 Tá, duas operações Vencedoras e seis Operações perdedoras É isso aí, e tamo operando Quanto? Eita que tá dando ordem Aqui ó, tamo operando, tamo operando Aqui ó, 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 quanto a gente tamo operando Vamos lá, tamo operando 1 milhão e meio a 1 milhão e seiscentos Agora reza, reza Que eu vou comer e daqui a pouco tem live É isso aí galera, quem sabe aí vai ser mais um mês No positivo? Tomara Yeah baby, show de bola Bem, meu almoço tá pegando fogo Mas aqui é o trade também, tô ganhando Zerou, zerou Yeah baby, tô no positivo, olha isso 2 e 4 2 e 4 Tá, tá positivo o trade Sensacional, sou um monstro Segue o mestre, Zuzinho Segue o mestre, segue o líder Segue o líder, Zuzinho Tá puto Ó moleque, que é a linha dele, cadê, cadê, cadê ele Tá pau da vida, olha Zuzinho Como é que tá, olha a linha dele lá Ó, ó, ó Tá nervoso, tá nervoso Bem galera, seja uma parada Tô ganhando seiscentos reais Quem diria, hein Quem diria, hein Eita, e o almoço vai pegar fogo Olha isso aqui, ó Aqui tá, ganhando oitocentos reais Sensacional Agora são quatro operações perdedoras Quatro vencedoras E é isso aí Vou lá que o meu almoço tá queimando Tá queimando, bicho Provavelmente Olha, 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 olha Uou É isso aí galera Hora de almoçar E... Uh, 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 yeah Bem galerinha, terminando de almoçar aqui Vamos ver como é que tá esse trade Falta 20 minutos pras três da tarde Tá que vai ser a live Vamos ver aqui Uh, uh, uh Yeah, tô ganhando cinco mil reais Garoto Uh, 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 yeah Cadê você, Azul? Cadê você? Azul, Azul tá perdido Enfim, aqui galera Olha só como é que tá esse negócio aqui, ó Tô aqui ganhando cinco mil e pouco, tá? Dos oito trades tem quatro vencedores E continuamos com quatro perdedores Vamos ver aqui na tela como é que tá o resto Vamos lá O dólar tá caindo 1% 1% dólar caindo O futuro, né? E o Ibovespa caindo 0,77 E o Ibovespa não sai de onde deveria estar, né? Tipo assim Tá uma linha E tô operando quanto? Tô operando quanto? Tô operando... Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá Tô operando isso aqui, ó Pá! Tô operando um milhão e meio É isso aí galera Tô operando um milhão e meio São aqui, ó 2h40 da tarde Olha lá o robôzinho, tá? Enfim Vamos ver o que vai acontecer até o final do pregão Tudo pode mudar Estávamos perdendo cinco mil agora há pouco E agora estamos ganhando cinco mil Graças a Deus Show de bola Uhul! Bem, o ZU configurou ali a live, galera Três horas da tarde vai começar a live E o robô vai mandar várias ordens É isso aí galera Como é que tá o negócio aqui? Tô ganhando 5,200 São 2h57 ZU aqui, ó Na expectativa Tá ganhando quantos? 2h200 2h200? Só fala uma parada pra ele, ó Segue o líder Segue o líder, garoto Como é que tá aqui, ó IBOV Tá 0,75 Caraca, IBOV não sai disso Tá caindo 0,75 faz uma hora já Dólares tá menos 1,07 E agora estou ganhando 4 pau 3h da tarde Daqui a 2 minutos a gente volta E vamos pra live Uhul! Fala galerinha, tudo pronto aí pra live? Olha só Ah, 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 ah Já fiz até o post aqui, ó Pra live que vai começar agora São 3h E olha só que porcaria Tô perdendo mil reais agora Olha isso Olha isso Bem, estamos prontos pra live Já fiz até post aqui, ó Ó, ó A live vai começar daqui a pouco Ó, eu tava ganhando mil reais na live Gravei isso Olha só que louco Tô perdendo mil E aqui, ó Foi 10 minutos antes Olha como é que tava 10 minutos antes Tava ganhando quanto aí 10 minutos antes? Tava ganhando mil Mil E agora perdendo mil Olha só Que loucura É isso aí Vou ligar o robô Vocês vão ver ele dando ordens Aqui, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá Ó, ó Vou liberar aqui o auto trading E aí tu vai ver ele dando um monte de ordens Vamos lá 1, 2, 3 e vai Eita, aqui tá comprando Isso aí, galera Tô perdendo 2 mil agora Ao vivo praticamente Tristeza Que tristeza Seguinte Ibovespa tá caindo 1% E o dólar, como é que tá? Dólar tá caindo 0,8 Bem Que tristeza Bem, galera, vamos lá pra live Falou Fala, galera Seguinte São praticamente 4 da tarde E olha que virado de mercado Estou perdendo 15 mil reais Pasmem Olha aqui Olha aqui, olha aqui, olha aqui Estou perdendo 15 mil reais E o ZU está lá nos Estados Unidos ZU está perdendo quanto? 15 mil reais Estou operando Ó, quanto é que eu tô operando? Vamos ver aqui, ó 2,7 mil reais Isso aí, galera Tô operando 2 mil... Eu tô operando 2 milhões e 700 Tá? E perdendo essa bagatela de 18 Caralho, ZU O que aconteceu? Cara, o avião caiu Olha isso Olha isso Estou perdendo 19 mil reais O avião caiu, caralho De novo? De novo esse avião cai? Não sei nem o que falar São nessas horas que a gente pensa em abandonar a bolsa de valores Caraca, perdendo 18 mil, maluco Que tristeza Será que recupera? O ZU está operando 2 milhões e perdendo 12 mil reais O ZU está perdendo 0,6 de operação, tá? É mais ou menos quanto eu tô perdendo também Cara, que tristeza Que tristeza Ainda bem que é um robô Porque eu já tava infartando Já tava mergulhando aqui De cabeça Ibovespa caiu do 1,6 O negócio foi pro inferno, tá? E vamos ver como é que tá a minha performance aqui E é pior que assim Tem algumas ações dando lucro Olha isso Tem ações dando lucro Tá? Legal até, né? Graças a Deus Não sei se aqui tá vivo Mas se foi isso, melhorou muito Pera aí O software travou Tá? Porque assim Eu tô perdendo mesmo 16 mil, tá? O software fala que eu tô perdendo só 3 Aqui, eu tô perdendo 15 mil reais Tá? Só que o software ali O Profit tá falando que eu tô perdendo Mil Meu, tá muito errado esse Profit aqui, hein? Opa, agora o Profit atualizou Aqui, ó Ó, ó O Profit tô perdendo 12 mil reais Pra ver como é Como não é mentira Ó Nove operações Quatro perdedores Cinco perdedores E quatro ganhadoras O robôzinho vai começar a mandar ordem aqui Tá? E parece que o Profit Parece que teve um movimento tão rápido Que o Profit até Foi pro espaço, tá? Perdendo 11 mil ali no robô Cadê? Nove mil Oito mil agora E ele tá metendo ordem Bem, muito estranho, galera Eu sei que assim Eu tô perdendo nove mil Pelo MetaTrader, tá? O Profit tava dando menos 13 O Profit tá maluco E colocando ordem aqui, galera Olha aqui, ó Vou mostrar pra vocês Espero que dê pra vocês verem aí Tô perdendo nove mileta É isso aí Que tristeza Que tristeza Fala, galera Tô aqui perdendo 16 mil agora O Fed acabou de baixar juros É isso, né, Zú? O Fed acabou de baixar juros Tô aqui com uma cerveja Que eu acho que é a única coisa Que vai me restar hoje Tô com a galera aqui na live O Zú não tá nem falando O Zú tá desesperado ali Parou de falar e travou Imagina Sabe o Zú? Tá ali, ó O Zú travado, ó O Zú tá travado E roubou aqui, ó Perdendo 16 mil Que tristeza Na boa Depois vai falar que não é Skinner Game Quem perde 16 mil ao vivo, Zú? Que bosta Assim, é uma bela bosta Que eu tô falando Não é legal você perder 16 mil ao vivo Mas assim É a prova de que essa porcaria é verdade Preferia não ter acordado hoje Bem, galera Tô perdendo 5,700 5,700? 5,400 5,400? Parabéns Bem, galera É isso E vou responder o pessoal aqui Bem, galera Uma virada aí espetacular, tá? É, a gente tava Menos 20 mil Fui pra mais 5 mil E agora eu tô ganhando 1,700 Aqui na tela Já mostrei pra galera aqui Olha só como é que tá Zú aqui Tá Ganhando 1 pau e 900 E tamo operando quanto? Tamo operando quanto? Vamos lá Vamos ver quanto é que tô operando Tô ganhando 2 mil agora, tá? Tô operando aqui, ó 4 milhões Estou operando 4 mileta 4 mileta Tá? São 4 milhões aqui Pra jogo de verdade Estou operando 4 milhões de reais E agora é rezar Cadê a vela? Cadê a vela? Estou ganhando 5 mil Operando 4 milhões de reais Pra ser sincero Isso vai quase pagar o custo da operação, tá? Essa operação deve ter um custo de 2 mil reais Não é pela corretagem não De emolumento, liquidação e tudo mais, tá? E faltando 20 minutos Pra fechar esse pregão E o robô mandando ordem 7 mil Uhul! Yeah! Isso! Yeah, baby! Galera, já ouviram falar De uma coisa chamada volatilidade? Bem, já tivemos mais 5 Fomos pro 0 Ficamos em menos 10 Menos 18 Menos 20 E agora estou ganhando 12 mil reais Ao vivo! Ao vivo! Yeah! Vamos filmar ali E vamos ver ali a performance também, ó Ó, galera Show de bola, ó Ó, ó Zu aqui, ó Ganhando 10 mil reais, ó 10 mil reais Estou operando O negócio começa a piorar Vamos lá ver as performance Como é que está a Ibovespa, tá? Estamos ganhando 8 mil reais agora 9 operações 6 vencedoras E 3 perdedoras É isso aí Como é que está a Ibovespa, tá? E dólar? Dólar está caindo Ô, dólar futuro não Dólar está subindo agora Está 0,3 Ibovespa está como? Ibovespa está caindo 1% Inacreditável E aí? Vai fechar como? Faltam 20 Faltam 15 minutos pro fechamento Como é que vai ser esse fechamento? Hoje está naqueles dias Que a oscilação está pesada Como é que vai ser esse fechamento, hein? Não faço a mínima ideia Bem, galera Está bem tenso Está bem tenso Vamos lá Estou ganhando 8 mil agora É isso aí Ah, e aqui Você avisa os trades? Cadê? Onde é que estão os trades? Olha como é que está Estamos aqui na live Voltamos pra live Galera Seguinte 10 minutos pra fechar o pregão Estamos ganhando 10 mil Estamos ganhando 10 mil Fala, galera Fechamento Chegou a ficar mais 10 mil positivo Só que agora foi pra mais 4 E aí Vai fechar como? Vou mostrar a nota de corretagem no final No final Vai ter a nota de corretagem Tá? É isso aí, galera Está aqui, ó 4 mil reais de lucro Batemos menos 20 Coração está como? Muito ômega 3 Muito salmão Muito ômega 3 Olha o Zú Zú Quer dar uma palavra final aí pra galera? Opa, segue o líder Vamos ver como é que vai sair esse resultado hoje Operando 2 milhões e meio Vamos ver como é que vai ser o fechamento Estava operando, ó Aqui, ó O total VRAAU 4,3 bilhões Bem, estava operando 4 bilhões e 300 E o robôzinho já vai botar as ordens aqui, ó Você vai ver o robô metendo várias ordens de venda daqui a pouco Tá? Se liga aqui, ó Tu vai ver só as ordens daqui pra baixo daqui a pouco Olha, lá foi uma Duas Opa, tá indo, ó E aí, dá-lhe a ordem de venda Bem Isso aí, galera Ganhando 4 mil agora E aí, no fechamento Eu vou mostrar como é que vai ser tudo Como é que ficou o negócio inteiro É isso aí, galera Show de bola Fechamento mostra como é que ficou Galera, pra quem não acompanhou Acompanha a live Dei um problema na corretora Tá? Que eu tive que ligar pra mesa Pra desfazer a operação Não sei o que aconteceu lá no final das contas Tá? Eu sei que teve a ordem de rejeitar e tudo mais Agora Tô aqui no pau, ó Pegando aqui o Zú Cadê o Zú? 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 Mostra aí logo o teu resultado, Zú Quanto é que tu ganhou? Tô abrindo minha nota de corretagem aqui Calma aí Zú tá abrindo a nota de corretagem dele E eu vou abrir aqui pra saber lucro bruto Ou prejuízo bruto, tá? Vai saber Mercado A nota de corretagem ainda não tá com as vendas Tá linda É, deve estar 5 milhões de lucro, né? Não, não Tá contrário 2.5 milhões de débito Bem, vamos lá Operei 4 milhões e meio, tá? Galera, cheguei a perder 20 mil reais hoje Qualquer 0 a 0 pra mim Qualquer menos 5 que eu tava feliz Ganhei um dinheirinho Tchururururururu Tchurururururu 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 Vamos ver aqui o Zú Quanto é que ganhou Zú ganhou quanto? 13.8 mil Líquido ou bruto? Cara, isso aqui Eu preciso olhar esse carro aqui Mas eu acho que é bruto, tá? Tá Não, é tipo o meu Ganhamos mais ou menos a mesma coisa então Olha só quanto é que eu ganhei Olha quanto eu ganhei Ganhei 12 mil reais Tchururururururu Jogou seu charminha em mim Tchururururu Importante Calma, é importante falar A frase tradicional Segue, Líder Aqui, galera 12 mil reais Pô, que recuperação Em meia hora Fomos de menos 20 mil Para 12 mil reais Bizarro Bizarro É isso aí, galera Claro que isso aqui Não tá tirando custo, tá? Corretagem e tudo mais Então Tirando as corretagens e tudo mais Isso aí deve dar uns 10 mil de lucro Nada mal Para quem viu menos 20 Para quem viu o demônio Tá fabuloso Tá lindo É isso aí, galera Vamos ver lá Como é que foi o resultado ali No profit Só para confirmar, tá? Se não falarem que eu tô Falsiando o resultado aqui Vamos lá Aqui, ó, galera 12 mil reais, tá? 12 mil reais 9 operações Seja pelas suas vencedoras E três perdedoras Dólar Fechou menos meia meia E Bovespa Fechou menos um Zero nove Baby Yeah, baby De menos 20 Para mais 10 Para mais 12, né? Isso aí Falou, galera Esperem outro vlog E eu vou continuar aqui Com a galera da live Falou Muito obrigado Por acompanharem o canal Onde Não é analista Onde Não é conta demo Onde É a conta É real Aqui É skin The game Skin 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 The game É isso aí, galera Por hoje você já sabe Pregão Encerrado Uhul Yeah Você deixou a câmera No YouTube Lá Parada Tá todo mundo Ganhando o painel Que painel? O ganho Ganhando aí na parede Ah, tá Segue o líder É isso aí, galera Por hoje você já sabe Pregão Uhul Yeah Baby Yeah Baby